Vamos falar do Supremo Tribunal Federal? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, determinou ontem que o Senado deve instalar a CPI da Covid. Barroso concedeu liminar em ação movida pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, ambos do Cidadania. O Barroso afirmou que a Casa não pode se opor à comissão por conveniência e oportunidades políticas. A CPI deve apurar aí eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia. Em fevereiro, um grupo de 30 senadores encaminhou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um requerimento para a abertura da CPI Covid. A coleta de assinaturas já começou lá em janeiro. O presidente da Casa afirmou que vai cumprir a decisão do ministro do STF sobre a instalação da CPI para investigar a atuação do governo na pandemia e disse ainda que tem receio de que a CPI desempenhe uma função de palanque político nesse momento da nação. A CPI vai investigar os repasses aos estados no enfrentamento à pandemia, a demora na compra de vacinas e a aquisição de medicamentos para o tratamento precoce, como a cloroquina, a ivermectina e a azitromicina. Que lembrando, né gente, não tem nenhuma comprovação científica no combate ao coronavírus. O pedido de CPI do ministro tem como alvo o presidente Jair Bolsonaro e também o ex-ministro de saúde, né, da saúde, o Eduardo Pazuello. Vamos falar também, gente, continuando a falar aí do Supremo Tribunal Federal. Ficou decidido, a gente vem mostrando aqui ao longo da semana, a questão de igrejas. Fecha ou abre? Decreto estadual pode fechar ou abrir templo religioso? Então, o Supremo Tribunal Federal resolveu agir e decidiu por nove votos a dois que estados e municípios podem proibir cultos e missas presenciais para conter a pandemia, né, a Covid-19. A ministra Carmen Lúcia destacou que ela já foi contaminada pelo coronavírus. Afirmou que o Brasil preocupa o mundo inteiro. A decisão do plenário vai contra o posicionamento do ministro Nunes Marques, que no último sábado, dia 3, liberou cerimônias religiosas mesmo em estados que haviam decretado medida no sentido contrário. Desde que tomadas precauções como distanciamento social, uso de máscaras e redução da capacidade de público em 25%. Lembrando que o decreto do estado se prevê o fechamento aí das igrejas, o Supremo Tribunal decidiu então que o estado mesmo, o município, que vai definir. Antes eles queriam, a proposta era que município e o estado não interferisse nessa questão, que quem deveria interferir era o pastor, o líder religioso. Não, as igrejas devem continuar a seguir aí então os decretos municipais.